Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TVI. Estamos aqui no palco da Barra de Maricá, comemorando os 209 anos da cidade de Maricá, neste sabadão gostoso, 27 de maio. E nesse momento, o cantor Rafael Caçula está aqui, alegrando os maricaenses, visitantes e turistas que estão aqui, prestigiando Maricá nos seus 209 anos. O palco fica aqui na Avenida João Saldanha. E tem muito show por aqui hoje. Hoje ainda vamos ter também aqui as 22h30, show do cantor Belo. E domingo também tem muito mais show. Domingo vamos ter às 19h, hoje, moleques, 21h, zacato, e 22h40, xamã. Então é isso, galera. Acompanhe um pouquinho como está bonito aqui. O palco da Barra de Maricá, com o nosso cinegrafista Beto Vídeo. O palco da Barra de Maricá, com o nosso cinegrafista Beto Vídeo. Música Eu sei que ouve o espanto do dia Eu tenho coragem, tua verdade E sabendo que a terra não está com o meu coração Vem, vem, vai ver a terra, mas eu não tenho jeito Saber o gosto do coração, eu tenho gosto Mas eu só tenho o gosto Pra soportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou de medita E sabendo que a terra não tem sentido Eu tenho coragem, tua verdade E se tem a terra, só um saco no meu coração Essa glória é muito forte Mas a vida te deu E se uma porra eu vencer E você seja feliz, feliz Enquanto você passa, eu sempre não sei Já não abri nem teu risco, sou eu Sempre me pede Se a sua vida não te conta, eu sou eu Te cabelo sem você, eu sei Hoje eu te morro, eu te morro, eu te morro, eu te morro Eu te morro, eu te morro, eu te morro, eu te morro Mas o Senhor eu vou aceitar É isso que eu vou descer Sem mal de críocas Amor, mas a vida de Deus Sem mal de críocas E se uma porra eu vencer Só um dos centiburos Que você deve Que, se morro Você está feliz Mas a vida te deu Só um dos centiburos Que, se uma porra eu vencer Só um dos centiburos Que você seja feliz Que, se uma porra eu vencer A CIDADE NO BRASIL